A ONG Voz das Comunidades conseguiu manter a distribuição de ovos no Complexo do Alemão no Rio. Na Páscoa da Comunidade, Páscoa se escreve com Z no lugar do S. Quando a gente fala de paz, quando a gente clama por paz na comunidade, depois de tanta violência, a gente vem com um pouco de esperança. Essa brincadeira com Páscoa, com Z, é porque a gente clama por isso há muito tempo. A gente começou em 2008 com 180 chocolates, hoje a gente atingiu 20 mil. E hoje a gente consegue compartilhar o chocolate com outras comunidades. Minha feliz Páscoa! Obrigada! Teve entrega de ovo também na Maré e no Complexo da Penha. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague poder fazer essas ações. Não só da Páscoa, mas todas as ações que a gente faz. Cada uma é uma emoção diferente, é um prazer diferente. Quando a gente faz por amor, de coração, é muito melhor. E essa emoção está no sorriso do Nicolas. Feliz Páscoa! Páscoa com Z bonito, que seja um domingo realmente de paz.